Salve, salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cepat. Estamos aqui ó, com a cheveteira aqui. No vídeo de hoje eu estou arrancando o diferencial dele, fazendo um upgrade de fazer o diferencial dele ser blocado, entendeu? Porque é pra ficar mais fácil no drift, né? No drift, o diferencial blocado, você tem mais autocontrole. Eu vou estar falando um pouquinho, resumido, pra vocês como é que tira o diferencial blocado. Quando vocês deitarem aqui, vai estar uma tampa aqui, com as porcas aqui em volta preso, certo? O que vocês vão fazer é o seguinte, aqui essa balança aqui ó, vocês vão soltar ela um lado só, não precisa soltar os dois lados, não tem necessidade de soltar os dois lados. Pode ser que atrapalhe um pouco pra vocês tirar, se você quiser, você solta os dois lados, vai ficar aí, eu acho que não tem necessidade, entendeu? Eu acho que se você tirar de um lado ou, mas eu acho que se eu devia ter tirado desse lado aqui ó, desse lado aqui ó, deveria ter tirado desse lado, desse aqui e deixado esse aqui no lugar, porque aí ficaria mais fácil, ficaria mais, menos bagunçado. Esse cabo que eu nem tirei, eu só torci ele pra cá e tirei a tampa por baixo. Aí aqui ó, rapaziada, vai estar esse negócio, esse mancal aqui e o mancal desse lado. É que eu já tirei já, tá? Pra ficar mais fácil, pra tirar essa travinha aqui ó, que a gente tem que soltar o, tem que soltar um Allen aqui, tá? É que eu já soltei já, vou mostrar pra vocês ver ó, já soltei já, pra ficar mais fácil pra vocês, eu vou tirar essa Allen aqui ó, vou tirar a Allen aqui, porque o que que acontece? Esse pino aqui do meio, ela trava pra você tirar os eixos. E pra tirar essa satélite aqui, vocês tem que tirar o eixo, entendeu? Então eu vou soltar aqui, soltei. Só que como não é fácil galera, soltar. Aqui você pode virar com a mão mesmo, só é um pouco duro, que eu tava pesquisando e eu não consegui nem achar nenhum que explica direitinho, mas isso aqui agora é só você bater. Ah, não precisou nem bater galera, só eu coloquei a mão aqui ó, que já saiu a trava aqui ó, já saiu ó. Tá vendo? Aí ó galera, pra você estirar esse negócio, tem que pelo menos... Ah, não acredito, caiu no meio do óleo. Ah, não acredito. Rapaziada, depois saiu a trava já, tá? O negócio tá solto aqui já. Tá vendo agora? Você pega com a mão aqui, você vira aqui. Aí ó, tá vendo rapaziada? Tem um negócio aqui no meio ó. Só que primeiro tem que tirar os eixos que tá aqui dentro da roda, entendeu? Só que por isso que tem que ser assim a roda. Isso só vai, só dá uma batidinha pra dentro, que eu acho que a trava já vai cair. Vou bater aqui pra dentro. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês. É que tira essa coisa aqui. Ai caralho. Suporte de merda. Aí, eu vou bater aqui. Bater aqui ó. Aí é só empurrar, eu só empurrei. Que eu acho que a travinha ela cai automaticamente. Sacou? Ai meu Deus do céu, eu sou muito desastrado. Olha lá a travinha ali ó. Olha a travinha ali embaixo aqui ó. Só partindo de baixo aqui ó. Aí você tira ela. Sacou? Tira ela. Tão cuidado pra não perder. Pera aí que eu vou pegar uma chavinha que vai ficar mais fácil tirar ela. Ó, você pode empurrar ela pro fundo mesmo. Ai, eu empurrei ela pro fundo mesmo. Porque aí depois é só empurrar a frente, entendeu? Eu vou empurrar ela pro fundo. Eu vou pegar ó. Uma fenda ali. Pera aí que eu vou pegar uma fenda ali. E o outro lado galera, eu vou fazer o mesmo esquema, tá? Vou fazer o mesmo esquema. Eu vou tirar aqui. Tirar. Diferencial, tirar o diferencial. Tirar o diferencial. Aí ó, a travinha. É só empurrar. Eu empurrei pra dentro mesmo. Que aí vai cair do outro lado. Depois eu tiro tudo, entendeu? Pronto. Agora é só empurrar pra frente. Você não precisa tirar ela inteira, tá galera? Eu vou puxar por aqui pelo cubo. O cubinho aqui ó, tá vendo? O cubinho aqui ó. Pra tirar onde que fica preso os parafusos da roda, entendeu? Ó, tá vendo ó. Você não precisa tirar ela inteira. Você deixa ela aí pra você não perder o lugar. Então, é só pra você tirar o diferencial. Aí é, não precisei tirar inteira. Agora eu vou fazer do outro lado. Fazer igualzinho. Eu empurro pra frente. É um pouquinho de coisa, tá vendo ó. É um pouquinho de coisa. Você já consegue tirar, sacou? Você já consegue tirar a travinha. É só você empurrar a travinha pra lá. Olha lá ó. Já saiu a travinha. Tá vendo? Já tirei toda a travinha. Agora eu vou empurrar tudo pra frente. É só empurrar pra frente. É só puxar por aqui ó. Aí ó. Esse tiro. Prontinho galera. Agora eu vou tirar os mancais. E aí eu acho que... Vou ter que fazer um pouco de força. Eu nunca tinha feito isso antes. Tá galera. Eu peguei de primeira pra fazer. Aqui geralmente tá muito apertado. Tá galera. Só não tá apertado. Porque eu tinha... Porque eu já forcei já. Pra não ficar gravando. Atirando. Porra mano. Agora travou mano. Nossa Deus. Do céu. Eu vou ter que fazer a força do puro ódio. Ai meu Deus. Esse aqui é o vídeo de resumo. Tá galera. De tirar o diferencial. Que eu vou blocar ele. Ai meu Deus do céu. É rapaz. Esse pato é doido mesmo. Certo. Seria fazer o motor primeiro. Mas como eu tenho que tirar o meu Honda de lá primeiro. Ah. Falei. Ah. Vou já adiantar alguma coisa nesse carro aqui. É que eu soltei de cima. De baixo. Tá duro ainda. É duro mano. É duro. Sofrido é. Sofrido. Soltei. Soltei rapaz. Soltei. Sai rapaz. Aí você tira o seu diferencial. Monta braba. É blocado. Sacou? Depois a gente vai pra parte da soldagem. Ai meu Deus do céu. É rapaziada. Faça você mesmo mano. Muito fácil. Muito fácil mesmo. Aí. Aí é moleque doido. O cara vai cobrar geralmente 500 pau pra fazer isso aqui. Geralmente né. Faça você mesmo mano. Agora se vocês não tiver coragem de mexer rapaziada. Traga o seu chevetão aí. Que eu bloco o diferencial pra vocês. Tá bom? E aí a gente negocia o preço aí. Eu acho que dependendo do valor eu cobro mais barato pra vocês. Tá bom? Eu não sou mecânico. Eu não sou nada. E eu também não posso garantir também né. Porque é uma coisa de preparação né. Vocês que mandam. Mas eu creio que vai durar bastante essa solda aqui. Eu não vou soldar não tá galera. Eu vou levar pro amigo meu soldar o amigo meu Ismael. O cara é zica tá ligado mano. O cara é zica. Eu vou levar ele pra soldar pra mim. E vocês vão acompanhar comigo. Beleza? Beleza. Molecada do carai. Isso aí molecada. Tô me sublocando o diferencial. Ai meu Deus do céu. É só me dar uma mexidinha que ele sai. É só... É só me dar uma mexidinha que ele sai. É... Não tá saindo não. Beleza. Agora é só arrancar. Que agora vai ser a parte complexa. Vai ser a parte complexa. Agora vai ser complicado. Meu Deus. Deixa eu ver se tá... Tirou inteira já. Tem que ter certeza que você tirou inteira. Eu vou tirar mais ainda pra poder... Porque eu acho que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Solta bastante mesmo. Pra ter certeza. Que essa porra vai sair do lugar. Geralmente os caras pegam cano pra poder tirar. Mas eu acho que nesse caso eu vou ter que pegar o cano pra tirar. Porque é muito duro mesmo. Nossa Deus. É rapaziada. Não vai ser fácil. Eu acho que eu vou ter que pegar um cano mesmo. Pera aí. Eu já volto mais com vocês. Meu Deus do céu. Rapaziada. Eu vou pegar o cano e já volto a gravar com vocês. Aí galera. O negócio é o seguinte. Era só puxar aqui. Só que como tava muito duro. O que que eu fiz? Eu passei uma correia por dentro, por trás. E vim aqui puxando, dando trancão. Aí agora ele tá saindo. Não sei se vocês podem ver. Ele tá saindo com qualquer madeira aqui embaixo pra não quebrar. E pode ser corda também. Alguma coisa assim. Se vocês conseguirem posição de... Dar um jeito pra bater sem danificar. Também. Mas é duro mesmo. Geralmente a maioria... O certo não é tá duro assim. Tá vendo? Não sei por que que isso aqui tá muito duro. Não. Puxa. É. Essa aqui tá muito dura. Aí ó. Não dão no safa não que vai cair. Nossa. Vai cair. É. Vai cair mesmo. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Aí rapaziada. Saiu o rolamento. Aqui vai no mancal. Aí ó. Saiu o rolamento. Saiu a peça inteira. Ó. O negócio que vai no mancal ali. Aí rapaziada. Consegui tirar. Consegui tirar. Agora a gente vai lá fazer a solda, tá? Galera, quando eu tava tirando, algumas pecinhas foram desmontando no lugar. E aí foi saindo, entendeu? Aí eu já tirei a peça aqui. Tem os rolamentos aqui também. Cada lado tem o rolamento. Que é uma que vai na parede. E o outro que vai na... No meio do rolamento. Que vai aqui, entendeu? É uma pra cada lado. Tá rapaziada? É uma pra cada lado. Aqui ó. Aqui ó. É uma pra cada lado. Tá vendo? Isso aqui é um encosto. E aí rapaziada. Tirei a peça aqui. Vou mostrar pra vocês. Tirei a peça aqui. Deu trabalho. Opa. Opa. Deu trabalho pra caralho. Ai, essa porra de perninha aqui não funciona direito. Mas tá. Tirei a correia. Do lugar. Tá aqui ó. Puta que pariu pisada, rapaziada. Pisada. Puta merda pisada. Aí ó rapaziada. Eu vou lavar ela aqui. Lavar ela com gasolina, tudo. E aí eu já volto mais filmagem pra vocês. Então galera, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido como é que tira o... O negócio lá. E aí por dentro ele desmontou. Tá aí. Vai ficar pro próximo vídeo. Eu acho que eu vou ensinar vocês a montagem dessa peça. E como é que tem que ser colocada aqui. Como não vai ser soldado. Ah, no próximo... Isso aí pro próximo vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Ah, eu esqueci desse detalhe aqui pra vocês. Tá galera. Primeira coisa de tudo. Vocês tem que tirar a roda e tal. E aí você tem que tirar essa tampa aqui ó. Você vai ver. Você vai tirar essa tampa aqui. Só que pra tirar essa tampa aqui. Ele meio que tem que um jeitinho. Tá ligado mano. É com... Na verdade pode ser que fique duro. Mas pode ser que seja fácil de sair. Entendeu? No meu caso era muito duro. É o cachorro meu. Esse cachorro tá foda hoje. Aí no meu caso tava muito duro. Aí eu fui batendo o martelo. Assim. Fui batendo forte mesmo. Fui forte assim ó. Fui batendo. Fui batendo. Vai batendo. E aí ele vai saindo. Entendeu galera? Ele vai saindo. Aí você vai batendo. Tá ligado? Ele vai saindo. Puta que pariu. Ele não vai sair assim. Tá galera? Geralmente ele sai só a tampa. Só a tampa sozinha. É que eu soltei o negócio lá atrás. Entendeu? Ai caralho. Essa pessoa que eu não tô mano. Não era pra cuidar. Ah meu Deus. Agora fodeu mesmo galera. Puxa não. Não tem nada. Agora fodeu mesmo galera. Não consigo ficar. Puta merda. É um cachorro. Ah galera. Eu tinha encostado só pra poder mostrar pra vocês. Que se vai tirar essa tampa aqui. E aí esses prisioneiros vão ficar lá. Encaixados lá. Por causa daquela peça lá que eu ensinei vocês a tirar no início do vídeo. Entendeu? Puta merda. Agora fodeu mesmo. É que não pode bater. Não pode bater no prisioneiro. Que se não é isso. Espanou o parafuso. Sacou? Se espanar. Fodeu parceiro. Puta. Agora eu não quero sair mano. Caralho mano. Eu mal encaixei o bagulho aqui. Só pra mostrar pra vocês. O nada saiu junto velho. Nossa velho. Que ódio mano. Agora eu tô lascado mesmo. Caralho. E aí rapaziada. Vou soltar essa peça aqui de um jeito mais fácil. Vou soltar essa peça aqui. Tirar ele inteiro. Não tá com vocês. Vai tirar inteiro. Caralho. 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 É uma coisa louca mesmo. Ih rapaziada, prendeu mesmo. Pera ai, vou pegar um tapa de madeira. Eu só tinha encaixado a lona para mostrar para vocês, tá ligado? Cuidado galera. É, agora ficou mesmo. Aí, rapaziada. Saiu, saiu. Aqui ó, a trava fica aqui em cima, entendeu? Geralmente vai estar assim ó. Quando vocês tirarem lá. Certo? Tirar primeiro. Entendeu? Vai estar a lona aqui. É que vocês viram, né? Como que eu tirei na marreta mesmo. Ele vai estar assim ó. Aí você vai batendo, vai batendo. Isso aqui sai, entendeu? Assim, sem trava nenhuma, entendeu? Aí você vai tirar dos dois lados. Aí lá dentro você vai fazer aquele esquema do começo do vídeo. Mas, obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode chamar aí. Mas não foi fácil não galera, tá? Não é fácil. Às vezes é duro. Às vezes nunca sai. Às vezes você quebra outra coisa em vez de tirar a peça, entendeu? É assim mesmo rapaziada. Falou! 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 Falou!